A arte de fazer amigos com Alexandre Rodrigues Gente, a arte de fazer amigos traz pra você agora Carros, carros, o seu sonho do seu carro, o sonho do seu carro novo vai ser realizado Nós estamos aqui na concessionária da Corujão Ao meu lado, Delorene, supervisora do consórcio Volkswagen Nacional Consórcio Nacional Volkswagen Corujão Então você que sonha com o seu carro, você que está apreensivo Onde eu vou comprar, onde eu não vou comprar, você tem que vir pra Corujão Delorene, fala por que Corujão? Porque a Corujão é a única concessionária autorizada a vender o consórcio nacional Volkswagen Isso é um grande diferencial, não é? Sim, mesmo porque a Corujão é a concessionária mais tradicional do Paraná É a que sempre teve ótimos negócios pra você E tradição a gente não tem preço que pague Eu queria que você falasse a respeito do consórcio em si Porque o consórcio é fantástico, gente E as novidades, né? Porque você dá o seu carro como lance e já sai com o carro novo Como é que é isso? Isso mesmo, no sistema de consórcio você dá o seu usadinho, o seu velhinho como lance E não fica sem carro, sabe por quê? Porque a Corujão compra o seu carro usado e paga o lance Então você sai daqui com o seu carro zero quilômetro Não é um grande diferencial na sua vida? Sim, eu tava vendo aqui, você tá com... é o Jetta O Jetta é um carro maravilhoso Então tá no valor de 79, 80 mil reais Se você tem um carro de 25, 30 mil reais Você dá como lance Vem fazer aqui a avaliação É feita a avaliação Você deu o lance Saiu a avaliação, você já deixa o teu carro e já sai com o carro novo, é isso? Isso mesmo Com a taxa de quanto no prazo de 6 anos? É 12,5% a taxa de administração Isso quer dizer que corresponde a 0,21% ao mês Muito diferente 21 ou 12? 12 no Jetta, que é o nosso plano Gold, é o VIP Mas nós temos um preço muito especial para os nossos clientes que querem comprar O Gold, o G4, o G5, o novo Voyagem, que tá lindo, maravilhoso A nós mulheres que adoramos, o Fox, né? Então, gente, eu acho que... Então, é, essa é a oportunidade, né? Aqui a gente tem os melhores carros Não preciso falar, a marca já por si só se explica, se diz tudo E você pode optar Então nós temos parcelinhas a partir de 323 reais 323 reais, pra qual carro a 323 reais? Pro Gol G4 Gol G4 Isso mesmo, a partir de 323 você sai de carro zero da concessionária E qual é o valor total desse carro, você tem em mente? 27.530 Então se ele tem um carrinho de 15, 18... Nossa, fechou, sai na primeira O lance é garantido, você vai dar 55% de lance Nossos lances são os menores do mercado Por quê? Porque nós somos o consórcio nacional Nós não somos regional Garantia da fábrica Garantia da fábrica E tem mais uma, você que está aí participando da Copa O Brasil está na sala loucura da Copa Qual que é a promoção pra Copa agora Durante o mês de junho e julho? É a grande, é a grande promoção realmente Venha, ligue para mim No 33419266 Agende o seu best drive E concorra a um gol zero quilômetro A cada gol que a seleção brasileira fizer Então se você vier fazer o best drive Porque é o melhor test drive de Curitiba É aqui Nós estamos na rápida do Pinheirinho Você tem que vir pra cá Fala com a minha amiga De Lorene Faz a sua inscrição Já sai fazer o best drive Voltou do best drive Você já está concorrendo a um gol Um gol zero quilômetro A cada gol que a seleção brasileira estiver fazendo Gente, é só torcer pra seleção brasileira fazer muito gol E eu vou dizer uma coisa, hein Contra Portugal, que deu de 7 a 0 na Coreia Eu acho que o Brasil tem que no mínimo Vai fazer uns 10 gols aí, não? Vamos torcer por uns 10? Vamos torcer, né? São 10 carros pra você Então não perca tempo Ligue já Hoje é segunda-feira Domingo, perdão Eu estou tão emocionado Como eu costumo dizer Domingo, você tem que passar a mão no telefone Liga pra De Lorene Você está aqui? A partir de segunda-feira No domingo, nós não vamos ter Abertura da loja Nós vamos estar em outro evento Então, a partir de segunda-feira No 33419266 Agenda o seu best drive Venha falar comigo Tomar um café comigo Então, venha com a De Lorene Se ela não pagar o cafezinho O cafezinho é por minha conta Um abraço pra você Um beijo no seu coração E não deixe de sonhar Com o seu carro novo Por alguns dias E daqui a pouco Já sai com ele Andando e curtindo Porque carro novo é vida nova Vida nova é alegria A alegria é só na Corujão É isso? Isso mesmo Obrigada Um abraço Um beijo no seu coração Um beijo no seu coração Um beijo no seu coração